Música Salve rapaziada, Razuca aqui com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Eu estou aqui nessa área aqui do Jurassic Park 3 pegando os minikits Hoje é dia de fazer a fase O Spinosauro Vamos lá no modo jogo livre, já tem 4 logo na primeira parte Não falei nada, só enrolei, foi só uma enrolação Vamos lá Pra você que quer chegar ao 100% do jogo tem que ter todos os minikits O minikit te dá um bloco de ouro, o minikit te dá dinossauros esqueléticos O minikit é coisa fantástica Vamos lá Hum Primeira coisa, tomar uma aguinha Segunda coisa, a gente vai vir aqui para a direita, quebrar esses ossos aqui Na verdade não, pera aí Aqui ó A gente vai quebrar esses ossos aqui Aqui perto dos ossos tem uma trilha de Velociraptor, né A gente vai usar qualquer Velociraptor E vai seguir a trilha E a trilha aponta pra cá Cheira aqui Pra cá E Ela vai acabar nos trazendo para aqui Aqui Tá um pouco confuso O dinossauro tá um pouco confuso Ele vai cavucar E tá lá o nosso primeiro minikit Certo? Vamos para o próximo Beleza, nesse momento aqui A gente vai Vamos quebrar tudo isso aqui Vamos montar rapidinho E com qualquer personagem que tenha corda A gente vai puxar O nick que a gente puxar Tá lá o nosso Minikit de número 2 Vamos Para o próximo Beleza, aqui tem uma Um ninho de passarinho Que eu quebrei sem querer A gente vai montar Esse ninho de passarinho A gente tem que encontrar 3 deles, tá Ó, monta ali Vou botar aqui Quebrou Montou de novo 2 E o outro Sei lá onde é que ele tá Vamos ver se ele tá por aqui Para aqui Ah, deve tá bem mais pra frente Então depois a gente Vai encontrar ele, tá galera? Muito bem Aqui nesse ponto a gente encontra O terceiro e último ninho De passarinho Vamos montar ele aqui Ganhamos mais um Minikit Terceiro, beleza? Ainda aqui vai ter mais um Fica ligeiro aí, ó Vamos puxar aqui Pra gente deixar O tiranossauro Deixar a gente passar Pra gente deixar não Pro tiranossauro Deixar a gente passar Não pra gente deixar O tiranossauro Deixar a gente passar É que nem eu falei Bom Aqui com o Paxéfalo Com o Triceratops BB A gente quebra aqui Lá dentro tá O minikit Número 4 Beleza? Vou avançar aqui Mais um pouquinho Eu acho Pela minha contagem Aqui que Que aqui já acabaram Os minikits Só na próxima parte, né? Vamos avançar aqui Assim eu não preciso Cortar o vídeo A gente já vai pro próximo Nível Vamos ver Não ficou nenhum Pra trás É, eram 4 mesmo Bom Ali já tá mostrando O minikit Na frente também Aqui é bem tranquilo Pra pegar Vamos precisar Do personagem Do Qualquer um Que tem arma de fogo Esse carequinha aqui Tá bom Vamos subir aqui O personagem Mulherzita Ou o senhor DNA Que também pula Super alto Isso E aqui a gente Pula o cara Que atira de novo Vou usar o Barry No caso Aí a gente tem Que encontrar também Três linhas de passarinho Aqui tá um Aqui tem o minikit A gente vai precisar Cortar aqui Com O Alan Aí quando cair Essas coisas aqui Vai revelar Mais um minikit Dentro desse túnel É só você cair E você vai pegar O sexto Sexto? O quinto Tá bom Tá bom Tô sabendo de nada Aqui Vamos lá Vamos pular Isso aqui Depois a gente Precisa subir de novo Nunca se sabe Vai Boa Antes de descer Pega o Eric Kirby Vamos jogar aqui A corda dele E puxar O minikit Cinco Ó Certo? Então aqui tem o minikit Desceu aqui Tem outro minikit Já temos seis A gente vai ter mais Alguns minikits Mais pra frente Ó lá Eu tirei naquele Motor ali Ele explode Só que o minikit Fica lá em cima Entendeu? Bom Vamos fazer do jeito Mais prático E subir logo ali Tá beleza Dando a volta Finalmente eu tenho Acesso ali Ao meu Minikit Que eu tinha pego Antes Tá Vamos usar o Sir Kirby Aqui Ou o Barry Também pode ser Qualquer um Que tenha a corda Pra puxar aqui Agora o Billy Pra escalar Cadê o Billy? 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 Aqui Aqui a gente vai Encontrar O segundo ninho Então é só pegar Qualquer personagem Que atire E atirar ali No segundo ninho Beleza? Vamos avançando aqui Deixa eu ver Aqui embaixo Vamos quebrar aqui A parada toda Quebra tudo mesmo Que a gente vai ter Que fazer uma ponte Pra cá Então vamos montar Isso aqui Virar a alavanca Ele vai derrubar Essa nave espacial Muito louca Aqui Isso aqui é uma nave Espacial, não é? Não sei porque Não foi Calma aí Vamos tentar de novo Acho que eu não Empurrei direito Ok Provavelmente Isso aqui é um Aster egg De algum De alguma coisa Que eu não peguei Aqui ó Tem um spot Uma locação fotográfica A gente tira a foto Do pescoção E ganha ali Mais um minikit Beleza? Certo Aqui nesse ponto Vão vir os Dilophosaurus Atacar E ali Em cima A gente consegue ver Que tem o terceiro E último alvo ali Pronto Terceiro e último alvo É... Pra derrubar os ninhos Derrubou o terceiro Ganhou o nono minikit Certo? Agora só falta mais um Que tá um pouquinho Ali na frente Ó Um personagem pequeno No caso aqui Eu vou usar a Kate Ela vai entrar Nesse buraco aqui Vai sair lá em cima De cara Pro décimo minikit Beleza? Bem facinho Essa fase Foi bem rápido Né? Então Espero que você Consiga aí também Pegar todos os minikits Pode terminar a fase Se não quiser Faça como eu Vai voltar a ilha E não esquece de salvar E sair Beleza rapaziada? Esse foi o vídeo aí Dos minikits Dessa fase Espero que você Consiga aí pegar Já falei isso né Mas Qualquer dúvida Deixa um comentário aí Que a galera te ajuda Valeu? Muito obrigado Aos inscritos Pelos comentários Maravilhosos Pelas pessoas Maravilhosas Que vocês são Por tudo de bom Que acontece aí Graças a vocês No canal Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá No Diz do Atari O maior canal Em língua portuguesa De jogos LEGO A gente tem mais de 1700 vídeos Com muitos Muitos detalhes De tudo que você Quiser fazer Nos jogos De LEGO Tem LEGO Jurassic Park Tem Senhor dos Anéis Tem Hobbit Tem LEGO Batman LEGO Batman 1, 2 e 3 LEGO Marvel Tem LEGO Movie Tem um monte de coisa lá Vai lá no Diz do Atari Se curtir Se inscreve Se não curtir Se inscreve também Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau